A Defesa Civil de Caratinga realizou a interdição de um trecho da estrada de acesso ao aeroporto da cidade vizinha de Ubaporanga. Parte da pista está em risco de desabar devido a um buraco que se formou ao lado da estrada. A rota alternativa é passar pela BR-116 pelo córrego da Laginha. O DER, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, já foi comunicado.